Música Ministro dos Direitos Humanos de Mianmar, Rússio Timor-Leste, apoia o Movimento Democracia e a Nação Refere. República União Mianmar, Governo Unidade Nacional, Ministro dos Direitos Humanos, Quarta Ané, Rússio Timor-Leste, apoia o Movimento Democracia e a Mianmar, no Né Povo e a Nação Refere, Belémores Livre, Rússio Crime e a Violação, Rússio Junta Militar Mianmarnian. Né Encontro, Né Bé Furakteba, Sô Presidente da Pública. Ame Koliã, quando a Bóinça, Governo Timor-Leste, Beletulun, Movimento Democracia e a Amina Nação, não envolve a luta com o Governo Unidade Nacional. Primeiro, o reconhecimento do apoio dos direitos humanos na justiça do povo. O Governo Timor-Leste sempre é o En, o que levanta com a situação dos direitos humanos e a Amina Raim e o Fórum Regional no Internacional Sira. Portanto, se continua a fazer com a situação dos direitos humanos, a bela e a relação com o Governo Militar, o regime militar e a Nação Né. Governo Militar no país. Presidente da Pública, José Ramuzor Tarratetén, nha parte colheona o primeiro-ministro, Kairala Sanana Guzmão, quando a questão do Mianmarnian não é belefo apoio. Né, mas calhar o, calhar o primeiro-ministro, foi nela, calhar o documento oficial do Governo, propõe para o Governo, ou em Sá, concretamente, Timor-Leste, Beletul, apoia o movimento democrático e a Mianmar. Ministro de Direitos Humanos, Mianmarmos, o Rússi Timor-Leste, a tu continua a todo o Mianmar, nha problema e a ASEAN, e o Rússi mecanismo, selo que anessan unidade nacional. Selina López, Agustinho da Costa, XEMEN. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí,